Prescrição retroativa desapareceu, não foi cortada pela metade. Prescrição virtual desapareceu, não foi cortada pela metade. Quem fez isso? Lei 12.234. Eu gravei três programas para você, explicando todos os detalhes da prescrição retroativa e da prescrição virtual, agora, depois da disciplina da Lei 12.234. Não desapareceram, nem retroativa nem virtual, mas agora só pode contar do recebimento da denúncia ou da queixa até a publicação da sentença. Só não pode mais contar tempo anterior, antes do recebimento da denúncia. Eu expliquei tudo isso para você em três programas lá na nossa TV LFG, no programa Arroba Professor LFG. E eu expliquei isso para você também de forma escrita lá no nosso blog, blogdolfg.com.br. Portanto, neste direito em pílulas, eu estou sintetizando nosso posicionamento. Prescrição retroativa não desapareceu. Prescrição virtual não desapareceu. Vejam os detalhes desse tema no nosso blog e na nossa TV. Avante! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho